O cara é profissional, ele gosta de pegar no pão, ele gosta de dar o cu bacana, ele gosta de chupar uma cara O cara é profissional, ele gosta de pegar no pau Ele gosta de dar o cu bacana, ele gosta de chupar uma cara O nome dele é Alan, ele mata pra caralho Ele é profissional, ele mata uns otários O nome dele é Alan, ele mata pra caralho Ele mata todo mundo, ele mata o judi, ele mata a tua família Ele mata a tua tia, o nome dele é Alan